Fala galera do Fenômeno Azul, aqui é o torcedor Azulino. Sejam muito bem-vindos ao canal e vamos logo ao que interessa, que são as notícias do Clube do Remo. Liberado pelos médicos, Meia Jean Patrick aguarda regularização para estrear contra o Ipiranga. Com mais de um mês em Belém, o Meia Jean Patrick enfim deve estrear com a camisa do Remo. Liberado pelo departamento médico, o jogador de 32 anos deve ser regularizado ao longo desta semana no Boletim Informativo Diário, BID, da CBF e integrar a delegação Azulina na viagem para Erechim, onde o Leão enfrenta o Ipiranga, na próxima rodada. Desde que chegou ao Remo, no início de abril, Jean Patrick estava sob os cuidados da equipe médica do NASP, em tratamento de uma lesão na região do Pubis. O jogador, que deverá ser o novo camisa de Azulina, está no clube por empréstimo junto ao CRB até o final do ano. Com a liberação do DM e a provável publicação do contrato na CBF, Jean Patrick vai brigar por uma vaga no meio-campo com Marciel e Eric Flores no time titular, enquanto o meio-albano segue em tratamento de uma lesão grau 2. O Leão volta a campo na segunda-feira, 23 de maio. A partir das 20h, para enfrentar o Ipiranga, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. O jogo é válido pela sétima rodada da Série C. Valeu Fenômeno Azul, obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Reno. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho